E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje é um vídeo que por acaso já tô devendo já faz um tempo já, é o do Troll. O que hoje, vamos falar né, é o menino do momento quase, já tão sacando qual é a dele na Europa e tal, mas aqui gente, grande parte dos jogos as pessoas gostam dele, as pessoas continuam jogando com ele, porque ele é muito bom tá, e eu vou explicar o porquê. E vou fazer aqui uma build que eu fiz há muito tempo atrás, não sei se é, eu fiz ela, que é a do Shine Line, tá, a gente tem dois negros invisíveis, então aqui a gente vai pegar o Rolling Thunder primeiro, olha a nega correndo atrás dos caras, não essa é, então quais são as habilidades do Troll, muito importante, a gente tem o Q, que é um Shine Line, que a gente aumentou o raio, a gente veio aqui, então, tá aqui ó, tá vendo, ele bate em várias pessoinhas, a gente tem o Lobo, que para a pessoa no chão, certo? E, ó, raiozinho de novo ali, pá, e o nosso E, é uma habilidade chamada Wind Fury, o que que o Wind Fury faz? Quando eu solto os próximos três ataques, ó, 30% de movimento speed, 100% mais rápido dos próximos três ataques, certo? Então, e o que que é a nossa passiva? Tá vendo que aqui tem um Lobinho, tá, toda vez que minhas habilidades pegam em alguém, ó, um, tá vendo, o Lobinho vai dar uma carga, as habilidades, e lembrando que isso aqui também funciona, o Wind Fury funciona, então, são três cargas aqui, o Lobo, tipo, infinitas, né, porque se pega em 300 pessoas, ó, ó o Lobo aqui, ó, tá vendo? Só que lembrando, o meu auto-ataque não faz isso, tá vendo? São só as minhas habilidades, então, e o que que acontece? Quando você completar cinco cargas, você recupera o seu life, e vai aumentando o quanto recupera, o quanto mais, o quanto mais nível eu tenho, certo? Então é isso, ele é um melee muito bacana, com muito sustain, por isso que ele é o... como é que eu diria, é o menino antes de Zagara, digamos, né? Hoje, quando as pessoas precisam... ó, tomou, eu e o boss ali, ó, é nóis, boss. Quando as pessoas precisam de alguém pra jogar contra a Zagara, o Troll é o menino. Um, dois, dois, cabeça, assim que eu gosto. Nesse nível, a gente vai pegar isso aqui, que é o Shine Lion, que é o nosso Q, e vai pegar mais inimigos. Se lembrando, se você pegar mais inimigos, coincidentemente, ele vai dar... É... ele vai recuperar mais vida no total, né, tá? Ele vai pegar dois inimigos a mais disso. O time deles é muito violento pra... Ixi, que... O quê? O time deles tem dois invisíveis. Não sei se vocês viram, tem nove e zero ato. Um top. Não, tá, 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 eu vou lá. Beleza. Uxi, olha o rio. Ih. O problema que o Troll tem é um pouco de mana, tá? Mas, o talento de nível um... Mas o Troll tem muita, muita coisa que ele pode fazer de bom. Muito. E o que que é bom de fazer isso aqui? Porque hoje em dia o pessoal gosta muito dessa build do Q, né? Porque, tipo... Você, sem esforço... Ai, ai... Você, sem esforço, consegue dar dano e recuperar o HP só de estar longe, tá? O que antigamente você, fazendo o build do Windfury, você não conseguiria. Ó, tá vendo? Ai! Quase, gente. Nesse nível... É muito variável, mas aqui eu vou pegar o... Vou tentar fazer... O que... É semi-comum, vai. É semi-comum, vai. Abby, help. Ai, peguei! Deu certo, quase. Você vê que a gente conseguiu tirar o Zeratul. Quase, por muito pouco não matou. E se a gente conseguisse soltar o Shine Line mais uma vez. A gente não ia morrer tão cedo. Que a gente ia conseguir se... É... Faltava... Pouco pra recuperar o HP. Mas o importante é tirar da Sylvanas. Esse é o importante. Olha lá. Ela pode fazer isso aí, ó. Imagina se fosse... Dois caras. Agora a gente vai... Olha o Poke aqui, ó. Olha que maravilha. O que que o nosso Abator pegou? Nosso Abator... Beleza, tranquilo. Só queria saber se o Steam pegou... Algo de ataque ou aumentar o ataque... Opa! Abator... E aí fui clicar alguma coisa e saiu andando. Sai, vai lá. Ah, não. Eu preciso ir para trás. Ah, não. Ai. Morreu. Agora a gente vem para cá. Um. Dois. Ixi, agora a gente persegue você, Sitia. A gente não tem problema com isso não, viu? Como a gente tem o Abator, a gente pode ficar fazendo isso. Ush. Deixa essa aí eu não vou, não. Só um, só tem um raiozinho aqui. Se ela vacilar mais um pouco... Ush. Eu falei, né? Se ela vacilar mais um pouquinho... Uh. Quase. Se a bala tivesse aqui... Teria dado certo. Ush. Achei que ele ia para frente. Quase. Vamos lá. Pelo menos isso aqui. Maravilha. Ah. Ah, meu. Foi, foi, foi. O raiozinho foi suficiente. Você vê que no primeiro nível, aumentar o range do raio é, tipo, fantástico. Eu não estaria conseguindo pegar nada disso aí se eu não tivesse com o range do raio. Nada, nada. Metade desses... Dessas pessoas eu não teria pego. Metade. Mais da metade. E agora é o do porquê o Troll é tão bom. Tá? Hoje em dia, as pessoas... É... Isso sempre, mas hoje em dia, O pessoal gosta de iniciação e stuns. Tá? E... Quando você fala em iniciação e stun, É desse moço que você tá falando. Não entendi o que ele tava aqui. Perrrr. Perrrr. Ops. O famoso overkill. Tá vendo? Que gotoso. E o bom é o sustain que ele tem. A Zagara é um personagem que, assim, vida e mexe ele aparece hoje. Porque, realmente... Porque, realmente... XP na lane é um... As pessoas, finalmente, descobriram que é, tipo, ridiculamente bom. Tá? Vamos lá, não tenho mano. Não tenho mano. Vamos tentar escapar aqui. Ops, ops, ops. Precisa daí, tio. Precisa daí, tio. Tentar soltar mais um raio. Maravilha. Hum. Não posso te ajudar, tio. Não tenho mano. Nossa. Foi mal. Mano, só a emergência. Foi por um pouco. Então, você vê que eu já tô devendo essa mano, ó. Há um tempo. Opa. Deu uma travadinha aqui. Vocês sentiram? Vocês sentiram a travadinha? Soy murky. Já, 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 já. Coisa mais escrota que eu já ouvi. Bem, aqui o pessoal muda muito, tá? Porque, assim, lembrando que você pode... Você fez uma build de... Aspa, Shine Line. Só que aqui você volta. Então, assim. Não tem tanque. Eu poderia muito bem pegar o Giant Killer. Muito bem pegar o Giant Killer. Tá? Desculpa. Se tiver esse tanque. Não tem. Então, eu vou pegar o Sustain. Porque... Eu posso até pegar o Spell Shield, né? Por acaso, acho que eu vou pegar o Spell Shield. É, eu vou pegar o Spell Shield. Agora que eu tô pensando nisso. Oh, fuck. Adeu. Ah, não. Ah, não. É. É, eu vou ficar com o Spell Shield. Porque aí eu continuo a build... O Shine Line. Não é uma coisa mais... Esse é o bom... Esse é o legal do Troll. Entendeu? Ele consegue fazer isso. E olha, faz muito tempo que ele tá assim. Faz muito tempo. Só que as pessoas não percebem isso. E ele tem recebido algumas modificações, mas grande parte nas animações dele. Porque ele tinha problema com... Tipo... Quando ele soltava o Indie Fury. O auto-ataque dele meio que cancelava... É... Reiniciava. Então... Coisas que realmente atrapalham um pouco. Mas não foi isso... Que... Que mudou. Sabe? Não foi isso. Deixa eu ver se a gente fizer isso aqui. Hum... Babatur faleceu. Ele caiu, velho. O herói tem deixado o seu lado. Ah não. Vormir speed. Perf. Olha lá. Você vê que vai bater no raio e vai ganhando vida. Eu tava andando e ganhei vida do nada. Tipo... O Batman me deu vida. Uff... Tomei um... Tomei um fake agora. Muito bonito. Você viu? Eu virei pra lá. Ele brincou. Eu lutei pra lá. Muito boa dele. Eu achei que ele já tinha brincado. Jogou bom. Jogou bem. E eu joguei mal. É um combo. Mas ele jogou bem. Agora... E agora? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Hum... Vamos esperar a nova voltar então. Pra depois a gente chutar. Ela vai tipo assim. É. Eu devia até ir pra cancelar... Ela tá do seu lado. Ela tá... Eles são péssimos pra levar o imortal. Pelo menos. Tipo... São péssimos. 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 Então o que eles querem fazer? Eles querem ficar matando gente. Tipo assim. Resumindo. Mais ou menos assim. E a gente não pode ir... Do jeito que a gente tá indo. Então... Eu vou defender. É. Exatamente. É. Mas agora não. Porque tá todo mundo aqui. O bicho tá aqui. Quer dizer. Não tem porque a gente... Ir do outro lado. Ixi. Mas tem gente aqui. Se eu ver o nego... Eu posso sentar o cacete. É só. Não é de verdade não. Só que eu não... Opa. É. Achei que não era. Cara. Ele tava roxinho. Eu falei. What the fuck? Duas cargas de raio agora. Agora é que o poke fica tipo violento. 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 Ixi. Essa torre é sua? Não é sua. Ai. Ótimo pra começar. Ótimo pra... Termin... Opa. Tá vendo? Tipo se eu fosse... Ai. Qualquer outro melee. Eu teria um problema. Quase que aquela porra me bate. Ó. O quanto a gente consegue... A unidade que não é você. Vamos bater aqui só pra recuperar o HP. É essa aí mesmo. Uh. Tá. Eles não tão deixando bater nos bichinhos pra recuperar o HP. Tá tenso. Tá. Essa não é você. Deixa eu dar a volta aqui. Tem bomba, tá não? Vamos fazer isso aqui pra recuperar o HP. Ótimo. Tá vendo? Aí bate um. Follow. Ixi. Que bonito. Olha como eu recupero rápido o HP. Ó. Vamos soltar o hacker. Tu, 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 tu. E meu talento level 1 também faz recuperar mana. Esse é o... Se eu bato aí nas pessoas que foram atingidas pelo meu... Pelo meu shine light. Tá, calma. Eu tô chegando. Um, dois, três. Sai, velho. Ai. Beleza. Agora a gente tá retomando o mapa que a gente perdeu agora há pouco. Eu preciso esperar o meu ultimate pro ultimate da nova. Porque o dela... Ele... Ela carrega. Né? Então na hora que ela começar a carregar eu precisaria cancelar. É, sei já bem isso. Beleza. Tamo live. Tamo com live. Tamo com mana. Tá super em passo. Pera, pera, pera. Não é melhor. Vamos esperar um pouquinho. Pô, tio. Você toma essa porra. Se eu lutasse ali, pior que... Pior que o Mark ia chegar, tá ligado? Vamos soltar isso aqui. Ah, não. Ai, recuperou o HP. Ah, não. Não entra na frente, você vai morrer. A vala pensou em entrar na frente, mas não era uma boa. Deu pra salvar a vala. Mas foi basicamente a vala. Essa é... Isso, mata a nova, mata a nova. Não é essa, não. O que é que ela pegou aqui? Ai, que engraçado, velho. Agora começou a complicar. Por quê? Agora que eles têm que matar herói... E eles são bons nisso. Agora eles matam a gente. Eles ficam... A gente fica tempo suficientemente... A gente fica tempo suficientemente morto para eles recuperarem o HP ou se regenerarem para depois voltarem. Nossa, se matar o Zeratu vai ser... Vai dar um up no momento, hein. Agora sim. Porque a nova em si... Ela é chatinha, mas... Pelo menos ela não mata a Liming. Como a nova mata. Como o Zeratu mata. Porque ela tá indo seco, assim. Puta, mano. Esse Silence mandou benzaço. Tá muito tenso. Porque eu sou o único cara da frente. Tipo, o único. Ah, não. Porque o Murky, óbvio, não vão mirar. O resto do meu time é o Abathur, que não aparece. E... Ah, é Abathur. Isso. Mais uma. Boa, jogaram benzaços. Então... O alvo é tipo eu. Ai, morreu na mina. E o Zeratu voltou agora. Tenso, 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 tenso. O Zeratu voltou. Cuidado, tia. Olha lá. Parece que apareceu. Mas... Ai... Vaza, 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 vaza. Não, não vai dar certo isso. Ai, 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 ai. Você tem possinho? Você tem possinho? Tem possinho, tem possinho. Não, você tem possinho não volta pra base. Nesse nível, a gente vai pegar o Bolt. Tá? Porque tá tenso a situação. A gente tem que defender. Vamos ver. A gente fica aqui até a gente achar alguém. Mataram o Abathur, pelo menos. E o Murky vai ficar lá. Não, não, não. Fica aí, tio. Não, não. Fica aí, tio. Ah, ele foi. Não, 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 não. Demorei um pouquinho pra ir. Tá muito tenso. Eu falei não, não, não porque eu sabia que ele vinha, né? É tipo, era óbvio isso. Pelo menos o core tá... Tush, tush. Esse é o bom de não ter o Abathur vivo. Ele não consegue defender ali embaixo. Ui, 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 ui. Ai, matou. No último tequinho. Nossa, no último tequinho. Essa liminha que tá batendo dano, bastante, né? Não. Em dano, tamo aqui. Pá, suave. Isso. Se o Murky levar aí, vai dar um up no momento, assim, nervoso. É. É, acho bom você sair. A gente ainda tem o Forte no top, então tá pelo menos ok. Tira o ovo daqui, ó. Ó o ovinho. Ai, o ovo. É, vai lá tirar o ovo. A gente já avisou, já dois avisaram. Tá lindo. Isso, mais um hit. 500x pra você. Ai. Ai, eu pego 500x pra você. Travou de novo. Tá um pouco estranho. Mas, ok. Attempted to Reconnect. Ai, voltou. Ai, voltou. A internet tá tipo semi caindo, assim. Mas, tá bom. Não tô entendendo muito bem o que eu tô conseguindo. Eu vou ter que tancar essa porra. Que gostoso. Isso, no top, no top, no top. Eles tão ali. No top, eles tão ali. Fácil, véi. Não só tão ali. Não tá. Malandrinhos. Vamos ali, ó. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Ali, 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 ali. Não, vamos no hard deles. Isso. Novinha BR tava ali. Não. Ai, ai. Ai, não trava, não trava, não trava, não trava. Não, por favor. Ai, meu Deus do céu. Caceta, caceta, caceta. Tá tenso, tá tenso, tá tenso. Nossa, a vala ali. Ah, não. Que susto, véi. A vala morta, a vala tá ali. Ai, caceta, véi. Que que é isso? Bem, agora a pressão vai ser um pouquinho difícil pra eles ali. Entendido. Quase que matou o ovo do Murky. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bateu um, bateu dois. Vai chegar uma cambada de nego aqui. Não vai ser nem um pouco gostoso. Não é? Vocês tão sentindo? Vai dar bosta. Mas eu preciso tirar o shield desse... Caralho, velho. Caralho, velho. Tô com medo. Tá indo, tá indo. Eu tenho o blink ainda. Tá indo, tá indo, tá indo. Tô indo. Tá de boa. Ok. Foi eles primeiro. Ok, óbvio. Só tava eu vivo. Isso não é novidade nenhuma. Nossa, eu vou ter que botar fácil. Ah, não acredito que eu fiz isso de novo. É, segunda vez. Passando vergonha na internet. Que bonito. Mas... Vem embora. Meio tenso. Só tem todo mundo que blinca. Todo mundo faz tudo. Tá tenso a minha situação aqui. Eu tô com medo novamente. Medo novamente. Foi. Ih, agora... Agora vai acabar. Acabei. Ah, agora eu tô com o Spell Shield só, Kenga. Agora eu não tô mais não. E aí? O que você vai fazer agora, hein? É, menina. Não tem ultimate, mas eu tenho essa porra de se blink aqui. Uh! Nossa, veio! Coitada da tia. Opa! Raio nele. Abracinho BR. Vai, anjo. Chega essa porra aí, vai. Finalmente. Sai. Não mira em mim. Tira essa porra daqui. Isso. Que bonito. Que alegria. E que... Beleza. Um jogo difícil pra gente, tá? Um jogo relativamente difícil. Mas... Sucesso. De novo. Pediram pra eu fazer essa build especificamente. Porque... É uma build que tá sendo usada. Não... Então, claramente, eu não tava no jogo, né? Não entendi porquê. Mas eu não tava no jogo. Sei lá. Não fui eu isso aqui. Então, voltando. Vamos lá. Então, a gente começou pegando talentos do Raio. Do Shine Line. Tá? Então, a gente aumentou o range. E toda vez que bate em alguém que recebeu, recupera a mana. Então, resolve nosso problema de mana na lane. Dois inimigos adicionais com 50% do dano. Toda vez que eu uso uma magia, o próximo ataque, 40% a mais de dano. Ultimate que vocês virem errando algumas vezes. Acho que duas. Duas ou três. Por aí. Mas é boa pra iniciar e sair. Tá? Então, é meio que um... Gente, calma. Você estuna todo mundo e vai dando dano. Spell Shield. Porque nessa situação até que era muito bom. Principalmente por causa da Liming. Duas cargas de Shine Line. E eu peguei o Blink. Certo? Então, é isso. Deu pra ver, pelo menos, o sustain do Troll. Que o dano é agradável, tá? Você vê que eu consigo pular na Liming o Lobo. Ele é bom pra várias situações. Ele é um melee. Bom pra várias situações. E ele tem várias outras builds e vários outros talentos que também são bons que ele pode fazer. No 13, mesmo nessa build, você pode pegar o Giant Killer. Que bate em... Em tank. Muito bom também. Porque o seu E dá três ataques rápidos. Então, você tá dando muito alto nos... Nos tanks, certo? E a outra ultimate dele é um pouquinho mais delicada. Ela é muito boa. É... Pra dar desengage. Pra sair do combate. E quando o seu time sabe exatamente o que vai fazer, digamos assim. E no nível 20, o upgrade dela é muito melhor que o upgrade dessa aí. Que ela bate da shield. Tá? Eu vou mostrar depois como ela funciona. Então, é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Deixem seus comentários. E dê um joinha. Certo? Então, beijos e... Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto